Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre o concurso do Imbel. Então, o concurso Imbel edital deve ser publicado na próxima semana, então eu cheguei a falar aqui no canal sobre o concurso do Imbel que vai sair ainda esse mês de outubro de 2020, segue mais uma atualização sobre isso. Então, segundo uma fonte aí que nos informou, o edital do concurso Imbel com vagas para todos os níveis, deve ser publicado na próxima semana. Então, fique atento, fique de olho, vou estar revelando aqui agora os cargos que vão ser aí, provavelmente, ofertados nesse concurso, tá legal? Então, já deixa um like aí, já deixa um comentário, interage aí com esse vídeo aí. Então, os interessados do concurso Imbel devem ficar atentos, segundo uma fonte, né, os documentos serão, o documento será publicado na próxima semana. Conforme é adiantado aqui, nós mesmos falamos isso aqui, né, que o edital está previsto para esse mês de outubro de 2020. Então, no entanto, a publicação, né, dependia da aprovação do cronograma da seleção. Ao tudo indica esta etapa já finalizada, tá bom? Já está finalizada, já está concluída, tá bom? Faltando mesmo só o edital ir para a praça. Agora os candidatos devem aguardar a publicação do edital. O concurso da indústria de material bélico do Brasil ofertará vagas para cadastro de reserva em todos os níveis de escolaridade. Serão contemplados as seguintes carreiras. Então, ó, é cadastro de reserva, mas mesmo assim participe, vale a pena, tá legal? Então, ó, para nível fundamental, agente de apoio operacional. Nível médio, guarda de segurança patrimonial, motorista oficial de produção industrial, auxiliar técnico industrial, auxiliar técnico administrativo e oficial de ferramentaria industrial. Nível médio técnico, técnico industrial especializado, técnico em radiologia, técnico em enfermagem do trabalho e administrativo especializado. No nível superior, analista especializado, supervisor, advogado, engenheiro e médico do trabalho. A remuneração vai variar aí entre R$ 1.275,46 até R$ 5.331,43, de acordo com o cargo pretendido. Claro, a contratação é pelo regime seletista, mas vale a pena você participar mesmo assim, mesmo sendo CLT, tá bom? Não participe, porque o CLT concursado, ele tem muito mais segurança do que um CLT da iniciativa privada aí de empresas que você manda currículo, né, do dia a dia. O processo é burocrático, não é assim, ah, vai mandar embora, demitido, não é assim que as coisas funcionam. A não ser se, né, o futuro servidor público ali fizer uma cagada, porra, bem grande, né, mas eu acredito que você vai pra lá pra trabalhar, dar o gás e fazer acontecer, tá bom? Se você tem a mentalidade de, ah, eu quero passar em um curso público pra ficar colocando o pé na mesa e não fazer nada, aí fica difícil, tá bom? E sem contar também que, ó, CLT, é o Banco do Brasil, é, Caixa Econômica, Petrobras, é tudo CLT, CLT, e conversa só aí com a maioria dos servidores de lá, eles vão ficar super satisfeitos, né? Sim, eu gosto daqui e tal, entendeu? Tem que trabalhar, não tem jeito. Então, ó, as unidades aí, né, de lotação aí que você pode estar trabalhando vai ser em São Paulo, né, Minas Gerais, tem aqui Juiz de Fora, tem Magé, né, Rio de Janeiro, tem no Rio de Janeiro também a fábrica de material de comunicação e eletrônica, né, então tem aí esses lugares aí pra você, né, ser lotado, né, ou lotada, tá bom? Então, esses também são os locais de prova do concurso Ibel, né, ainda não há informações sobre as etapas de seleção do concurso, mas a expectativa é de que sejam seguidos os mesmos moldes do concurso anterior, realizado em 2016, tá bom? Então é isso aí que eu tenho pra dizer, bons estudos, qualquer novidade sobre esse concurso, vou estar aqui falando sobre. Até a próxima, tchau!